Olá, e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, por que vocês não me avisaram, cara? No último episódio a gente ficou... Pum! Hello there! Sem câmera, pô! Galera, sejam todos bem-vindos à Exclusivulator, à Academia Exclusivulator aqui no canal do Aka. Mais do que eu prazer ter vocês comigo, obrigado pra todo mundo que deixou aquele like, deu aquele reforço aí, né? No último episódio, obrigado de verdade, galera, sua ajuda infinita. Inclusive, se você já é inscrito no canal, cara, já desce aí, deixa aquele like, você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, porque tem muito conteúdo de jogos de gerenciamento, jogos de estratégia, jogos de taipum. Tem muita coisa aqui no canal, tá bom? Galera, vamos continuar nossa campanha. No primeiro episódio, nós abrimos nossa escola, né? Já estamos com um maravilhoso fluxo positivo aqui de caixa, que é muito interessante aqui pra gente. E ainda 33 mil pra continuar crescendo nossa escola, né, galera? Estamos muito bem. Eventualmente, inclusive, nós já vamos ter que começar a treinar os professores. Porque, galera, olha só, uma coisa que eu acabei não mostrando, né, pra vocês, é o seguinte, olha só. Vou clicar aqui num aluno, olha só. Esse aluno aqui, é professor aqui. Por isso que eu não tenho que ter um professor de que? Esse é professor de ciências, tá? É departamento de ciências. Então, vou clicar aqui num aluno, olha só. O que que acontece, galera? Todo aluno, tá? Ele tem esse monte de tranqueira aqui. O que que é essas tranqueiras aqui? Necessidades, confiso, o que que motiva, o que que desmotiva, etc. Então, o principal aqui é a motivação. Quanto melhor a motivação do aluno, mais suscetível a aprender ele vai estar, tá? Então, não adianta você ter o melhor professor do mundo se o seu aluno tá com motivação zero. Ele não vai aprender nada. Mas também não adianta você ter o melhor aluno do mundo, né, com a motivação lá em cima e ter um professor ruim. Então, isso aqui interage dessa forma. E além disso, galera, todo aluno aqui, né, todo personagem, ele tem aqui as necessidades básicas dela. Que comida, diversão, energia, ir ao banheiro, né, higiene, etc, etc, etc. Então, é o seguinte, galera. Se isso aqui começar a baixar demais, a motivação vai baixar e ele vai começar a não aprender da mesma forma. Além disso, galera, eu não sei se a gente vai conseguir achar. Tem dois alunos fumantes, tá? Dois alunos fumantes. Os dois estão soltos. Eu não sei quem são, tá? E tem um valentão, galera. E tem um valentão, tá? Eu ainda não tenho a detenção aberta. E pros fumantes também, que deveriam ir pra detenção, que eu ainda não tenho. Esse espaço de detenção. A gente tem que abrir isso aqui, eventualmente, tá? Então, tem coisa dentro do joteiro. Eu acho muito da hora. Acho muito da hora. O que que acontece? Nós estamos pesquisando aqui a parte da saúde, né? Que é um pouquinho mais caro. Isso demora um pouquinho mais pra conseguir ali habilitar. Mas já já nós vamos habilitar aqui a sala de detenção pra conseguir, né? Contratar aqui o que seria os vigias, tá, galera? Cadê os vigias? Aqui, vigias, tá? Aqui, cronograma, tá? E uma coisa importante que eu não fiz. O que que acontece? Então, em geral, galera, você não quer soltar todos os seus alunos para recrearem ao mesmo tempo e também para almoçar ao mesmo tempo. Isso é bem ruim. Então, vamos começar aqui mexendo aqui um pouquinho. Então, vamos no primeiro ano. No primeiro ano, ele vai fazer o recreio às 10 e almoçar às 11, tá? O segundo ano, ele vai fazer o recreio às 11 e almoçar às 12. O terceiro ano, ele vai almoçar às 13 e fazer o recreio às 12, certo? Subiu um pouquinho. E o quarto ano, galera, o quarto ano, tá bom, o quarto ano, ele pode almoçar a 1 também, só que o recreio dele, tá? O recreio dele vai vir pra cá, pronto. Então, ele almoça também a 1, da mesma forma que o terceiro ano. E depois vem o recreio, daí aulinhas eles vão embora. Ou o recreio dele pode ser mais lindo também, né? Isso viu, recreio às 10, tá que recreio às 9? Recreio às 9, faz sentido, galera? Tá que faz? Aqui, eu recreio às 9 e almoço também a 1, né? Talvez faça sentido. Então, a pesquisa da saúde, vamos aqui nos afazeres, né? Afazeres, então, eu já fiz a pesquisa, eu tenho que construir um carinho e contratar 2 enfermeiras. Então, vamos lá. Área, enfermaria, enfermaria. Vou colocar a enfermariazinha aqui, ó. Pum, legal. Ficou legal aqui. Gostei, gostei. E vamos nas construções aqui, vamos achar nos objetos, perdão. Vamos achar aqui a enfermaria. Então, aqui o negócio de medicamento. Vou colocar aqui em cima. Algumas cadeiras aqui, né? Para as enfermeiras se sentarem. Vão ser duas enfermeiras, então vou colocar duas cadeiras. Vou colocar aqui por enquanto, quem? Ah, e daí camas, né? Concluímos nossa enfermaria e agora, galera, mais do que nunca, deixa de detenção. Let's go. Vamos para a sala de detenção, né? Realmente é uma coisa necessária aqui para a gente. Vamos para a sala de detenção aqui. Então, para pesquisar ela, ganha 200 de adiantamento e vai ganhar 300 de bônus de conclusão, né? A gente já faz essa sala de detenção. O que foi esse evento aleatório? O que foi aceito aí? O que rolou? Um jogo bastante violento foi lançado e os pais dos seus estudantes exigem que você repreenda esse tipo de jogo em sua escola. 50% de chance de um estudante virar bagunceiro se eu fizer isso. Eu posso também investir mil e ganhar 50 de prestígio por isso, né? Fazer com meus conselheiros tenham uma sessão com os pais dos estudantes sobre saúde mental. Ah, eu não tenho conselheiro, então eu não consigo clicar aqui. Tá bom. Isso aqui eu não... Eu vou perder prestígio e a galera vai gostar. Bom, 50% de chance. Vamos ver se vai rolar. Nenhum dos seus estudantes virão dos ordeiros. Beleza, ok. A gente ganhou um pouquinho de prestígio ali. Maravilhinho. Maravilhinho. Melhorando escolhado, melhorado. Isso aqui é interessante, hein? Plano de nutrição e colocar ingredientes em superior. Na verdade, isso aqui é bem legal, hein, galera? E não é tão difícil. O plano de nutrição, contudo... Deixa eu até ver onde ele fica. Galera, faltou isso aqui, galera. Faltou demais isso aqui. Habilidade social. A gente tem que desenvolver isso aqui. Nós temos que ter isso em comum. Vou até olhar. Ah, deixa eu olhar aqui. Não, eu quero clicar no estudante. Olha lá, diversão. Uou, galera. Nossa, nossa, nossa. Nossa, dá bem ruim. Aqui, qual a fazer que é? Habilidade... Ninguém é de ferro, eu acho. Ah, não é de construir espaço comum. Exatamente. Ninguém é de ferro. Pum. Vamos fazer ele aqui. Eu tenho que pesquisar habilidades sociais e construir espaço comum. Pronto. Vamos clicar aqui. Habilidades sociais. Let's go. Deixa as coisas acontecerem. Nossa, galera. Aqui o olho é muito ruim. Isso desmotiva demais os... Olha lá. Os caras estão infelizes. O fumante foi pego. Se o fumante foi pego, vamos clicar nele. Na verdade, aqui em... Ou, God, eu não consigo clicar. Relatórios. Desordem. Vamos aqui no... Não você, vamos nos fumantes. Olha lá. Atribuído. Vamos atribuir ele para detenção. Pronto. Então, o fato é... Terminamos ali. Então, isso aqui... Pelo menos, os nossos amiguinhos vão se divertir minimamente. Vamos ver se tem mais alguma fazeira aqui que faz sentido. Isso. Faz sentido, hein? Colocar bebedor. Certo? Colocar bebedor parece que faz sentido, certo? As máquinas de vendas. Tem os bebedores aqui embaixo. Os bebedores ali em cima. Os fazeiros estão quase lá, certo? Certo. Vamos pesquisar outra coisa aqui que, eventualmente, nós vamos precisar. Deixa eu até olhar. Mestre lavar louças, tá? O que é isso? Calistenia. Então, gerente de dinheiro, eventualmente, nós vamos precisar. Recursos humanos. Encontrar mais. Prioridade de trabalhadores. É interessante para a gente, né? Muita coisa para a gente pesquisar, galera. Muita coisa. Segundo de atividades, eventualmente, é muito interessante isso aqui. E pode gerar uma renda para a gente. É bem legal. Vamos com... O que sobrou do almoço no dia anterior. Aumenta a produção de comida em 100%. Ah, vamos fazer isso aqui, né? Ah. Vai aumentar ali a produção? Oh, no. Escola está com problema de bullying. O que é que acontece? Qual que é a sacada aqui, tá? O que nós temos que fazer? Primeira coisa. Eu vou contratar mais um professor. Eu vou contratar um professor que tem uma trend boa. Então, seja chato. Talvez rigoroso. Ah, rigoroso. Ideal. Pouca disciplina durante as aulas. Aumentar a disciplina não é ruim. Isso aqui aumenta a energia durante as aulas, tá vendo? Então, são professores aqui, candidatos. Aqui, 394, 405, 394, né? Essa mulher aqui. E ela, em particular, é boa em matemática, tá vendo? Então, eu vou contratar ela como se ela fosse para o departamento de matemática. Então, o que que acontece, galera? Eu vou desatribuir ela aqui. Eu não quero que ela participe das aulas. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou treinar ela, tá? Vou treinar. E tem dois tipos de treino que você pode fazer. Tem um treino de revisão, né? O treino de revisão, basicamente, vai dar alguma habilidade aleatória para essa mulher. Tem um treino de seminário, galera. E no treino de seminário, você pode escolher o que que ela vai treinar, tá vendo? E, em particular, tem algumas coisas aqui que o professor sempre ganha bônus e outras que não. E aqui foi interessante porque ela ganha bônus exatamente em matemática, tá vendo? Ah, vamos colocar aqui para ela treinar ali durante sete dias, né? Sete dias? Dias? Deus, eu sei. Está no dia dois do A1. Tá, vamos com sete dias. Vamos pagar para ela ganhar um traço aqui, que é exatamente isso de tranquilo aqui, etc. Coisas desse tipo, né? E vamos treinar. Vai gastar 1.400. Ela vai vir excelente. Muito boa em matemática. Vai aumentar em cinquenta pontos aqui a quantidade de matemática que ela aprendeu, tá? Ela vai para setenta e cinco, que é insano, tá? Então, nós vamos ter um professor excelente em matemática, galera. Então, pessoal, treinando ela aí, por favor. Uma das coisas que eu estou tendo muito problema é que toda hora tem alguém aqui fazendo baderna, né? Toda hora tem alguém, algum mau caráter aqui dentro da escola. Que não é um decente. Ainda bem que a gente tem um vigia. O vigia está reportando sempre para a gente. Então, vamos aqui na desordem de novo. Vamos ver se a gente já descobriu os desordeiros. Por enquanto, não. Fumantes. Mais um fumante aqui. Vamos para a detenção, tá? Detenção é o pior jeito de curar esses caras. O ideal é que você tenha conselheiros. Mas, por enquanto, nós não podemos ter conselheiros. Não tem alguém suspeito aqui, ó. Ó, o Caleb vaza. Expulsa o cara aí, pô. Tá zoando? Vai embora. Tá zoando? Vaza? O que acontece, galera? Se esses caras não descansarem, tá? Eles vão perdendo aqui os atributos deles. Vão ficando piores. Vão ensinando cada vez pior. Que não é nem um pouco decente para a gente. A cozinheira mais rápida é bem interessante. Só que vamos começar a pensar aqui... Cara, priorizar zeladores é muito bom também, hein? Vamos começar a pensar aqui, galera, no que seria... No bem-estar dos funcionários, né? Que é criar ali a sarinha deles, coisas desse tipo. Vamos fazer isso. Eventualmente a gente vai precisar, né? 3 mil ali e tal. É um investimento meio alto. Mas vamos fazer. E a gente vai ter que segurar uma grana também, galera. Ah, falando nisso, nós vamos fazer eles aqui, né? Mais 4 dias aqui. Mais 3 dias, perdão. Nós vamos conseguir o bônus ali de 20 mil. Vamos fazer outros timelapses, né? Tem esses dias aí para passar. Não tem muita coisa que acontecer. Não sei se aconteceu algum evento. Eu volto aqui com vocês. Let's go. Galera, eu voltei só para contar para vocês. E alguém aqui começou uma fucking guerra de comida. Foi essa aqui, Sofia. Olha só. Maldita. Ela está fazendo guerra de comida. Porque ela ficou sem lugar para comer, basicamente. E daí isso estressou ela, tá? E ela começou uma guerra de comida. E agora olha a sujeirada que está acontecendo aqui, galera. Deus do céu. Tá bom, né? Eventozinho. Legal. Na última edição da revista da Escola Express. Classificou sua escola como excelente. É isso. 90% de chance com mais 20 prestígio. É nóis. Só vem 20 prestígio. Só vem. Pô. 90% e o Aquinha não pegou. O que? O que? E vamos, Troll. E galera, o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Eu estou justamente planejando aqui o que vai ser nossas próximas salas de aula, tá? Porque eu vou precisar abrir novas salas, né? Mais pessoas no próximo ano vão chegar aqui. Então, essa sala aqui, por exemplo, eu vou cortar ela para cá. Eu vou transformar isso aqui em corredor de novo para esse lado, né? Isso aqui vai ser uma sala, duas salas. Essa sala aqui é bem maior do que as outras, tá vendo? Bem maior, bem mais interessante. E desse lado aqui também nós vamos precisar de mais salas, né? Eu pretendo fazê-las nessa disposição aqui. Aliás, deixa eu, inclusive, colocar um contorninho aqui, ó. Nesse caso. Cara, eu estou indo para o olho aqui, tá, galera? Eu, sinceramente, estou indo pelo olho aqui. Eu não sei exatamente se isso aqui é o tamanho ideal ou não, tá? E seria legal se isso aqui fosse um parque de diversão, alguma coisa assim, depois, tá? Ok, galera. Então, ganhamos os 20 mil aqui, fizemos o nosso fazer, certo? Vamos com os outros subsídios aqui. Tem muita coisa para a gente fazer, tá? Inclusive, o caminho da limpeza tem que pesquisar a rota de zelador e criar duas rotas, tá vendo? Isso aqui é muito fácil de fazer. Vamos clicar aqui e já vamos fazer isso. Que, basicamente, galera, eu preciso... Where is the... Aqui, ó. Prioridade zelador, tá vendo? Deixa claro qual parte exata do lixo que você quer que seja escolhido e tal. Vai fazer a rota e etc. Então, aliás, não, é isso aqui, ó. Rota de zeladores. É isso aqui que eu preciso. Vamos deixar que isso aqui aconteça. Nossa, as crianças estão estudando muito bem. Obrigado. Eu só tenho que ficar de olho nos valentões, hein, nos ordeiros que ficam aparecendo, galera. Só tenho que ficar de olho, tá? Neste pequeno detalhe. Galera, eu estou pensando, tá? Eu preciso criar outra entrada para a cantina. Eu até posso expandir ela para cá, não é tão terrível expandir ela para cá. Talvez isso aqui não deveria ser uma sala. Porque deveria ser a continuação do corredor. Assim, eu posso expandir tranquilamente a cantina para esse lado aqui. Eu vou fazer tudo ela em volta aqui, né, galera? Que eventualmente nós vamos precisar. E simplesmente a galera entra por essa entrada aqui na cantina. Isso faz algum sentido para a gente, tá? Nós podemos fazer alguma coisa mais ou menos... Perdão, galera. Nesse sentido, sim. Uma das coisas que eu acabei não planejando aqui, que vai ser necessário, é justamente criar as salas de descanso, tanto para os funcionários, quanto a sala dos professores, tá? São coisas diferentes, tá, galera? As salas dos funcionários são os funcionários comuns. Enfermaria, os gênitors, o vigia, coisas desse tipo. E a sala dos professores é onde os professores vão descansar depois. Coisas que nós vamos precisar aqui, né? Nós poderíamos começar a projetá-las aqui. Beleza, a gente tem quatro salas de aula por enquanto, né? Nós vamos expandir para oito. Expandindo para oito, nós vamos precisar de dois professores de cada departamento, com certeza. Tá? Mais um fumante foi pego. God. E foi a menina de novo, né? Disciplina ela aí, vai. Vamos ver. Agora vai, né? Agora vai. Os 10% daquela hora vai valer, certo? Concordo, beleza. Vamos ver a disciplina dela. Vamos aceitar o evento? Os cozinheiros informam que alguns ingredientes recebidos estragaram. Bom, eu gasto uma grana aí, compro novos ingredientes imediatamente. Faço com que os cozinheiros separem os ingredientes e comprem apenas os necessários. Bom, isso aqui vai me dar prestígio. Então vamos tentar ganhar esse prestígio, que é 80% de chance. Agora vai, né? Cara, 80% ou 90% ou 99% é a mesma coisa que zero, pô. É a mesma coisa que zero, pô. Cara, eu tenho que criar as duas rotas. Vamos fazer isso aqui, galera. Logística, vamos criar as rotas do zelador. Não tenho a mínima ideia de como isso aqui funciona. Juro para vocês que eu não tenho a mínima ideia. Vamos simplesmente adicionar a rota. A galera, isso aqui, assim, é basicamente construir a sala, né? Deu a cabeça do lugar, eu preciso do lugar dos docentes. Então vamos ficar aqui. Eu vou ganhar 4 mil de bônus de conclusão, 3 mil adiantados, né? E já vai dar para a gente fazer o que a gente precisa aqui. Vamos fazer? É o seguinte, olha só. Nesse lugar aqui, nós vamos construir as nossas paredes, paredes de pedra. Deixa isso aqui acontecer. Vai ficar bem separado de tudo aqui, mas por enquanto está tranquilo. Por enquanto está de boa. Pelo menos a galera vai ter algum lugar ali para ficar, né? E nós vamos completar nosso afazer ali também. Tempo de terminar hoje, a gente completa amanhã, certo? Certo, galera. Let's go. Dia 6, passando para o dia 7. Vou acertar. Vou acertar. Deixa eu acertar aquilo ali. Eu preciso de vocês construir aquilo ali, de verdade, tá? Só para... Não precisam ficar... Tímidos, não. Eu realmente preciso de vocês construir isso aqui. Só três consultores, o negócio demora infinito, né? Eu realmente tive que tirar alguns, porque senão a gente ia ficar devendo muita grana aqui. A gente já está devendo muito. Mas com esses 20 mil aqui vai dar para a gente terminar aqui o que a gente está fazendo. As duas casinhas ali, ok. Inferior. Let's go. Ok. Legal. Então a gente tem a sala de estar ali dos docentes. Maravilhinho, certo? Vou achar outra coisa aqui, galera. Galera, de novo, né? Sala de estar dos funcionários. Mesmo esquema aqui, ó. Vou fazer o mesmo esqueminha. Construir aqui. Let's go. Cata vento. Eu achei mais legal. Vamos colocar aqui as paredes. Paredes azulentes. Eu quero uma parede de pedra. Ok. Aqui, ok. Certo? Daí eu preciso da porta. Agora eu escrevi certo. A porta que eu preciso. A portinha está lá. Pronto. E a área aqui vai ser de funcionários, né? Vai estar dos funcionários. Ok. E aqui eu preciso de sofá, mesa, cadeira, arquiteto de café e interior. Então vamos aqui nos objetos. Para estar dos funcionários. Eu preciso de quatro cadeiras, certo? Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Legal, né? Eu preciso de mesa? Uma mesa só. Espera aí. Vou letar essas cadeiras aqui. Legal. Colocá-las aqui de novo. Máquina de café. Importantíssimo. Eu entendo. É importante. Máquina de café. Que é mais. Fazinho. Aquela descansada. Fazinho aqui. Tem TV para colocar do outro lugar? Do outro lado? Não tem. Tranquilo. Vamos precisar aqui do lixo também. De alguma forma. Lata de lixo aqui no cantinho. Do outro lado, né? Lata tranquilo. Perfeito. Certo? Acho que está certo. A gente colocou tudo ali. Deixa construindo aí. E a coisa vai render. Galera, eu acho que é a hora de encerrar esse episódio, tá? O episódio já ficou bem longo aqui. Enfim, muita coisa. Estamos no sétimo dia. Quase virando o ano letivo. No próximo episódio nós vamos conseguir virar o nosso ano letivo. Vai ser maravilhinho. E eu realmente espero que vocês tenham gostado, galera. Se gostaram, deixa aquele like. Não deixa de compartilhar aí com seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais. Posta. Marca mãe, o pai, a tia, o irmão, o primo. Marca todo mundo aí. Isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Então, resta o vídeo pra vocês comigo. Aquele abraço do Arca. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.